Branco e vermelho, vermelho e branco, meu clube amado Tocantinópolis, queremos te promover Vermelho e branco, meu clube amado, meu cabra Tocantinópolis, queremos te promover União Atlântica Somos grupo e esporte clube, nossa base é forte e não há quem a derrube Vencemos através de uma união O Alvorada é bola na rede, sempre faz a torcida Salve, salve, é por tudo, salve, salve o pavilhão Somos palmas, corpo e alma, nossa meta é a vitória Palmas, tu és minha paixão Nos Tocantinópolis, queremos te promover Palmas, tu és minha paixão Nos gramados, seus craques, cobertos de glória Palmas, tu és minha paixão Nos gramados, seus craques Salve, salve, é por tudo, salve o pavilhão O Alvorada é bola na rede, sempre faz a torcida O time fez o nome da história Somos grupo e esporte clube, nossa base é forte e não há quem a derrube Vencemos através de uma união Jogando com os pés, cabeça e coração Salve, salve, é por tudo, salve, salve o pavilhão De tantas vitórias, alegria e história Esse Verdão é time forte, sabe ganhar e perder Somos grupo e esporte clube, nossa base é forte e não há quem Salve, salve, é por tudo, salve, salve o pavilhão Somos palmas, corpo e alma Nossa meta é a vitória Palmas, tu és minha paixão Nos gramados, seus craques, cobertos de glória Palmas do meu coração Tocantinópolis, queremos te promover Esse Verdão é time forte, sabe ganhar e perder Tocantinópolis, queremos te promover Esse Verdão é time forte